aberta oficialmente a estação do natal aqui no iguatemi rio preto e ele ele mesmo o papai noel já chegou acompanhe comigo inaugurada hoje aquela época do ano que a gente ama que é o natal aqui no iguatemi rio preto natal dos brinquedos e eu estou ao lado do gerente geral do iguatemi rio preto guilherme gale guilherme que delícia que está isso aqui hoje imagina é um prazer vê-los especialmente nessa data tão especial que a chegada do papai noel aqui no iguatemi e como sempre casa cheia né é disso que a gente gosta né o shopping é da família toda da região do noroeste paulista e receber todos aqui em casa é mais que o prazer é uma honra de verdade fala um pouquinho da decoração desse ano claro esse ano é especial a gente tem aqui o natal dos brinquedos no shopping guatemi rio preto e o grande destaque apesar de ativações pelo shopping inteiro é a nossa roda gigante então a gente tem uma roda gigante toda decorada maravilhosa nesse espaço que a gente se encontra hoje fora isso tem interações dentro da praça de eventos que é esse espaço magnífico então tem bastante coisa para as crianças e os pais brincarem juntos e tem uma agenda completa daqui até o dia de natal com corais e ali já dá exatamente a gente tem uma programação especial que vai até o natal a gente tem show de vozes a gente tem ativações a gente tem o posto dos desejos que é pra fazer doações para as nossas instituições de caridade tão longo de todo esse período a programação está bastante recheada para a família para as crianças não deixam de conferir no nosso site a gente tem bastante novidade pra todo mundo aqui de rio preto e região shopping é um lugar de compras além do entretenimento é claro e o mix está completo né exatamente fora o lazer e entretenimento onde o guatemi é referência nosso cinema a gente tem um mix de lojas realmente exclusivos a gente tem praticamente 30 lojas aqui que só existem no shopping na região então a gente tem uma gama de alimentação diferenciada que é um pólo gastronômico fora lojas de moda marcas exclusivas realmente marcas diferenciadas para toda a família então é um espaço de lazer compras e todo mundo aqui vai se encontrar de qualquer forma então vem passar o dia aqui e aproveita um desses restaurantes fantásticos só tem aqui né só tem aqui malu de verdade todos são bem vindos agora estou ao lado de flávia alania que é a supervisora de marketing do iguatemi rio preto flávia tudo preparado com muito capricho para a família né tudo preparado com muito carinho como sempre nosso tradicional natal hoje foi abertura com a chegada do papai noel mas a gente tem aí uma programação praticamente todos os dias até o final do ano de programações para toda família aqui no iguatemi para aproveitar essa época tão mágica e especial com várias escolas vão trazer as crianças para se apresentar em corais quase que diariamente né sim a gente tem a partir do dia 18 os corais das escolas praticamente todos os dias até o dia 28 a gente tem apresentação de dois ou três corais todo domingo a gente tem até o final do ano também parada de natal é com os personagens da liga e dar e aqui esse espaço é gratuito o espaço é gratuito a nossa decoração é aberta o público tem muita interatividade é muitos ambientes para foto ea gente tem a novidade esse ano que a roda gigante que aí sim tem uma bilheteria no local ou então vamos convidar o pessoal para vir pra cá bem brigou temino natal e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.